Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vou mostrar um pouquinho da minha compra semanal que eu fiz Mais de tonterias e gulodice, mais do que de comida mesmo, porque comida eu tinha A gente comprou esse flan, ele vem em 6, é como se fosse um pudim no Brasil, aqui se fala um frango E o preço é 70 cêntimos e vem em 6 Aí esses croissant, não sei quantos croissant vem, mais ou menos uns 16 por 1,50 euro Essa bolacha que o pavo gosta pra tomar café da manhã, que é a única coisa que ele toma no café da manhã Quando eu não faço tostada, e essa bolacha é 0,94 cêntimos 0,89 cêntimos, perdão E esses cereales, a gente pagou 1,99 euro Ele é integral de chocolate, integral com chocolate Ah tá, e também compramos essa napolitana Que é como se fosse uma massa folheada com presunto e mussarela dentro 0,70 cêntimos, que a Beatriz só gosta desse supermercado Famosas pipas A gente comeu muitas, sabe, a gente comprou só duas, sabe, no domingo Porque isso engorda muito E as pipas custam 1 euro A gente comprou esses mexilhões em escabete Esse foi dois... deixa eu achar aqui Ele vem em dois, duas latas, por 2 euros A famosa sardinha do Serpaco, que ele adora 1,29 euro Também vem duas Esses da Noni, vem 16 Dois de fresa, dois de banana, dois de framboesa, dois de coco, dois de limão, dois de abacaxi Dois de banilha e duas de bolacha É... 16 por 2 euros É... Ah, gente Quem tem esse... Quem usa essas cafeteiras no Brasil Da... Da Nespresso Que eu vou filmar a cafeteira Dessas Quando que custa uma caixinha do café? Porque aqui eu acho caro também Aqui custa 3 euros Com 39 E vem 10 Pra 10 cafés É... Então no Brasil Eu não consigo nem imaginar o preço que deve ser É... Eu comprei esse pra poder provar Eu sempre uso... Eu peço pela internet Tá Nespresso Nespresso E... E dessa vez eu achei nesse supermercado Então eu falei, eu vou levar Pra provar Então aqui Vem 10 cafés por 3 euros e 29 E também compramos esse todinho Que vem 6 por 1 euro Aí aqui mais sardinha 1 euro e 24 as duas É... A gente comprou essa paleta Paleta curada Que é... Ramon É... 3 euros com 14 É... Esses filetes de lomo também É... Vem 736 gramas 4 euros e 27 O quilo sai a 5,80 É... E também compramos essas É... Na tilha Que vem 4 Só que eu abri pra poder colocar no carro Guardar melhor no carro E essas são 70 centimos também Um frango inteiro 4 euros com 15 A Coca-Cola 2 litros 1 euro com 55 Esse gel de espuma de afeita Do Paco 1 euro É... Esse sabão em pó É sabão em pó Esse lava-louça Gente, é o melhor que tem aqui na Espanha Que é o Fire É... Ele dura muito mesmo Então eu comprei o grande Eu sempre uso o pequeno Mas eu comprei o grande O grande sai a 2 euros com 80 Então esse é o melhor que tem aqui no... Na Espanha Igual que no Brasil eu adorava o IP Aqui eu só compro esse É... Cebola Essas 4 cebolas a 1 euro É... Esse é gel de banho Sabonete líquido de banho Porque aqui a maioria das pessoas usam gel líquido 1 euro e 14 Não... 1 euro e 34 E esse a gente comprou pra provar Pra saber como é Por 1 euro É... Toalhinha umedecida também pra beber Eu uso Eu que uso É... Porque eu sou alérgica de barba higiênico É... 1 euro também E aqui a gente comprou de fruta Quase não tinha fruta nesse mercado Porque hoje é sábado De tarde Então essas 4 maçãs Saiu por 1 euro e 45 O quilo da maçã Era 1 euro e 59 E essa fregona Esse vem duas Duas fregonas Por 2 euros e 95 E o alho, ó Meio quilo de alho Por... 400 gramas de alho Por... 1 euro e 85 Essa barra de pão Quebrou É... O preço dela é 45 centavos Gente, ó E uma caixa de leite Vou prestar pro lado Tá tudo espalhado ali Vem 6 6 litros 6 litros de leite Por 3 euros e 48 Muito barato A leite aqui na Espanha E esse recâmbio Do gilete Do aparelho pra afeitar Ele vem 4 E o preço desse Foi 12 euros Com 50 Então por isso... Ó, essa compra ficou 63 euros com 48 Claro, porque só essa aqui Foi 12 euros com 50 Mas o resto não foi caro Então é isso Espero que vocês tenham gostado Saber um pouco do preço Que é aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E... Se alguém usa A cafeteira Nespresso No Brasil Fala pra mim aí O preço do... Do café Das cápsulas Quanto do que custa Aí no Brasil Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus